Ai, que delícia o verão! Hoje Camila Coutinho vai mostrar pra gente que autoestima intelectual é super importante pra um corpo livre, meu amor. Vem com a gente! Camila Coutinho, meu amor, é um prazer receber você aqui no Verão da Xanda. Esse espaço que eu criei pra levar um pouquinho do verão pra todo mundo em casa. Obrigada, amiga, seja bem-vinda. Obrigada você pelo convite, Xanda. Tô super feliz de participar dessa conversa com você aqui. Adoro o seu trabalho. Então é muito especial pra mim dar minha contribuição, da minha opinião aqui com você. Camila, você é uma inspiração de mulher de negócios. Uma empresária reconhecida até pela Forbes. Muito chique, meu amor. Com marca, com o GE lá. Pô, desde um tempão. Você foi precursora da blogueiragem, das blogueiras. Tava lá desde o começo. E sempre pensando em moda, né? Sempre focando principalmente em moda, em beleza, em comportamento. Aí eu queria te perguntar, amiga. Pra você, Camila, a moda, ela sempre foi um relacionamento positivo? Sim, sim. Já começamos com uma pergunta muito boa. Se tem uma coisa que pra mim conta muito... Eu tenho 14 anos, Xanda, que eu trabalho com o que eu trabalho, que eu crio Garotas Estúpidas. E eu tenho cada vez mais reparado o quanto eu sou uma pessoa completamente diferente do que há quase 15 anos atrás. Como o mundo mudou de pouquíssimo tempo pra cá. As transformações estão cada vez mais rápidas. A minha relação com a moda sempre foi saudável. Mas eu acho que a relação das pessoas com a moda, e até minha hoje em dia, foi mudando. E as pessoas que ditavam o que tinha que ser seguido, esse poder foi mudando de mão. E eu acho que hoje é um relacionamento muito mais interessante. Porque era uma pirâmide muito pontudim, muito difícil de chegar lá em cima. Pouquíssimas pessoas e marcas ditavam o que tinha que ser seguido, o que era tendência. E agora tá tudo mais horizontal. As pessoas conseguem se expressar melhor. Elas pedem as tendências. As marcas atendem o que as pessoas estão buscando. Então eu acho que, num todo, em todas as tendências, não só de moda, mas também de beleza, tá mais horizontal. E tá sendo mais uma troca do que antes, que era tipo, o caminho é esse, esse, esse. Sigam, entendeu? O que você acha que tem a ver com essa mudança de 15 anos? Que é uma mudança grande. Realmente, quando a gente via a moda antes, por exemplo, quantos anos você tem, amiga? Você tem 33, né? 33. Eu tenho 32. Eu vou fazer 32 agora. A gente é da mesma geração. Então, 15 anos atrás, realmente, quando você começou, era tudo mato. Você tava lá capinando. E a gente ainda tinha aquela imagem de que moda era aquela coisa, né? Do tipo, não, não sei o quê. Aquela coisa que é perfeição. Você acha que isso que você tá falando tem a ver com o fato da moda não ser inclusiva e começar a ter uma cobrança pra que a moda fosse mais inclusiva pra todos os corpos e com representatividade, não só pra corpos gordos ou corpos fora do padrão, mas fora do padrão em geral. Pessoas negras, pessoas PCDs. Você acha que isso tem a ver? Com certeza. A grande chave dessa mudança é o acesso à narrativa para todos. A narrativa era muito restrita antes. Há poucas pessoas, poucos veículos. Não existia narrativa. As pessoas não podiam... Não tinham controle da narrativa. E com a internet, que deu voz pra muita gente, para todo mundo, para quem quiser, as pessoas começaram a falar e em vez de só seguir, também ditar o que elas querem ver. Então, sem dúvida, tá completamente linkado a questão da internet e das pessoas dominarem mais a narrativa das coisas e exigirem e pedirem. Porque é muito cruel se você parar pra pensar quão reduzido eram as opções e quem se lasque pra se encaixar naquelas três opções ali que a mídia tá dando. E quando eu falo mídia, eu me incluo nisso. Porque, como eu te falei, em 15 anos, foram muitas mudanças gigantescas. Teria que ser 10 horas de vídeo aqui pra falar. Então, é um grande papel da mídia como um todo contribuir e ajudar, que é também o que a gente tá fazendo aqui, pra deixar tudo mais elástico e mais confortável pra todo mundo, que é como deve ser, né? Você, amiga, que é uma publisher, né? O GE, a revista GE, você tem a marca agora de cabelo, tudo isso. Como é que você percebe que tá sempre ligada também como empresária, sabe que tem essa mudança também no público, no consumo, né? As pessoas estão mudando a forma de consumir. Então, você acha que também a forma que você tinha de se comunicar e de criar conteúdo e de pensar projetos também mudou? E o que mudou? Eu acho que essa evolução chegou pra todo mundo. E eu fui entendendo que... Tanto é que o Garotos Estúpidos, não, eu não apareço mais lá. Eu queria que... Eu separei Camila Coutinho, que sou eu única, só tenho como ser eu. E o Garotos Estúpidos, eu queria que ele fosse cada vez mais... Representasse cada vez mais pessoas. Então, a gente me tirou da jogada. E começou a chamar muitas colaboradoras, pessoas com opiniões, visões, tipos de corpos diferentes, pra tornar o veículo plural. E pra ter esse link das pessoas se identificarem mais. E foi uma mudança que deu muito certo. Em um ano e meio, a gente mudou marca, entrou com essa estratégia dos colaboradores e conseguiu trazer muito mais personalidade para o veículo. E está mais atual, né? E hoje em dia, o GE Beauty, eu digo que ele materializou todos os valores que andam juntos ali nos três produtos, que é Camila, Garotos Estúpidos e GE Beauty, que são três marcas com posicionamentos muito parecidos, valores e missões parecidas, estratégias diferentes, mas que estão ali andando juntos. Então, se você for ver o que eu acho sobre beleza, a minha opinião sobre beleza, a opinião que a gente fala no Garotos Estúpidos e o conceito de GE Beauty, está tudo muito alinhado e tudo faz sentido. E isso também veio muito acompanhado de uma evolução minha também. Porque, por mais que eu não esteja no GE, eu dou o tom ali do macro dos caminhos a seguir, dos direcionamentos. E eu passei a me aceitar de uma maneira diferente. Claro que eu sou uma pessoa muito mais padrão, mais fácil de encaixar nesses padrãozinhos que foram criados antes, mas que eu também tive o meu caminho de aceitação ali e de me sentir hoje em dia com o 33, num momento muito bom, muito maduro de autoestima. Então, isso acabou que refletiu no meu raciocínio em todas as marcas. Eu vi, inclusive, que você falou no seu TEDx, que você fala, o seu último TEDx sobre autoestima, que você fala justamente que a autoestima que você foi construindo, ela te deu a liberdade para apostar nas suas ideias, para você ser quem você é hoje. Qual foi o momento que você percebeu que você tinha alguma questão com o seu corpo? Porque não importa você sendo magra, você sendo branca, você sendo padrão para muita gente, todo mundo tem questão. A gente tem dados, né? 96% das mulheres do mundo estão satisfeitas com o próprio corpo. Então, a gente não pode diminuir o fato de que nós, mulheres, somos controladas para sermos perfeitas e bonitas e cheias de plásticas a vida toda. Qual foi o momento que você percebeu? Caramba, eu tenho uma questão com o meu corpo, não goste de mim, alguma coisa já te impediu de você seguir por causa da sua aparência? Não, nunca foi uma questão séria para mim, mas eu acho que até as pequenas noias que a gente tem, tem que ser observadas com cuidado. Eu nunca deixei de fazer nada por conta do meu corpo, mas a gente já nasce achando que celulite é uma coisa que é um absurdo que não existe. e a gente nasce com o celulite. Então, a gente passa a vida inteira querendo combater pequenas coisas ali que é uma prisãozinha para que a gente seja resumido à beleza física, né? Que a gente tenha um prazo de validade ali, é muito lucrativo esse esquema que já está montado e é muito bom para os homens. Então, a galera centraliza muito o nosso valor, o valor feminino na beleza física. Só que a gravidade chega para todo mundo, o tempo passa para todo mundo e a gente tem que basear mais a nossa autoestima nos nossos pilares que não têm envelhecimento, que são a nossa personalidade, a nossa inteligência, os nossos outros fatores. Então, eu acho que a minha evolução foi muito baseada nisso. Eu criei, Xanda, uma fórmula, como você falou que eu capinei lá 14 anos atrás, que foi muito replicada e chegou uma hora que estava todo mundo fazendo e tudo bem, eu acho massa, eu fico muito orgulhosa de ter ajudado a criar um mercado. Só que teve uma hora que eu me percebi ali fazendo a mesma coisa de todo mundo, que é super cansativo e eu falei, estava me dando muita agonia, eu falei assim, nossa, eu preciso achar alguma coisa em mim que seja só minha e que me ressalte mais como única para me trazer essa paz assim de eu estar fazendo uma coisa que eu goste e que eu estou mais ali, é mais original para mim. Só que isso requer você ter uma autoestima para você sair um pouco do bando e apostar em abordar temas diferentes e se expor de maneira diferente. então a minha autoestima foi uma coisa mais desenvolvida em cima disso porque questões de corpo eu nunca tive apesar de estar dentro do esquema que foi montado para todas nós de ficar aqui um hamster correndo atrás da não celulite quando a gente sabe que isso é completamente impossível. E você está falando sobre autoestima intelectual, né? Sobre a gente se achar boa o suficiente também para fazer, para ser empresária, para começar um negócio e a autoestima vai muito além do corpo também, né? A gente fica tão preso às vezes na aparência e no corpo que a gente não consegue evoluir, aprender, estudar. A gente, em vez de, sei lá, fazer uma faculdade, eu sei que também é um papo de privilégio que a gente está tendo aqui, mas às vezes a pessoa que tem possibilidade de fazer uma faculdade às vezes prefere gastar aquele dinheiro para fazer uma lipo na barriga e como se a barriga tanquinho fosse salvar, sabe, a vida da pessoa. Beleza! É ok a pessoa querer fazer uma lipo, querer mudar o corpo, mas até que ponto a gente deixa de investir na nossa intelectualidade, no nosso poder de decisão, no nosso poder de escolha, no nosso poder de crescer na vida em prol de uma aparência, né? É, eu acho que no final do dia, que isso é o que eu entendo e aprendo todos os dias, é sobre você ser você. Parece um pouco clichê, mas a gente não tem concorrência. Eu sou um conjunto de coisas que formam Camila, você é um conjunto de coisas que formam Xanda, e quanto mais a gente for de encontro com a nossa originalidade, o que a gente tem de especial, se conhecer e valorizar, mais a gente fica forte. E pra mim, beleza, sempre foi a página 2. Tipo assim, eu sou a pessoa que quando vai na balada, tem os gatos lá na balada, as gatas e tal, e eu sempre me interessei pelos caras, depois assim, na conversa, na autoestima, o cara que tipo, sabe, eu acho que isso é muito mais o borobodó, e isso você só desenvolve de verdade, quando você se conhece e investe em você, de diversas maneiras, sabe, a beleza é só aqui, se você tem a beleza e não tem a segurança, não acho que funciona tanto, então eu acho que, eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de me cuidar, mas eu não sou prisioneira, entendeu, eu não vou deixar de fazer nada, porque, de corpo, eu não vou deixar, não tenho vergonha, sei lá, cabelo branco, não é um problema pra mim, fico lá com os unhas sem fazer, saio sem maquiagem, ou me arrumar, mas também não me prende, sabe, então eu acho que é sobre você ter a opção, você não ser obrigado a fazer certas coisas, sei lá, silicone, que a gente fala muito, ah, de aceitação e tudo, e é tudo muito polarizado hoje em dia, e aí alguém pode questionar, assim, mas você tem silicone? Eu falei, tem menina, mas eu tinha vontade de botar silicone desde os 17, com 17, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida, né, eu só fui colocar silicone com 29, depois que eu já tava com a cabeça muito mais sedimentada, falei, não, eu quero esse, eu quero mesmo, eu quero por mim, não é porque eu tô vendo a mulher com o peitão ali na revista, eu tenho essa vontade mesmo, aí fui, coloquei pequenininho, de acordo ali com o que eu queria, mas acho que se eu tivesse colocado mais novinha, sem tanta essa maturidade, eu teria ido muito numa onda do que eu tava vendo ao meu redor, e não do que tava vindo do que eu queria, eu acho que é um pouco dessa diferença. Teve algum momento que você duvidou e que você pensou em desistir? E o que que fez você não desistir porque você está aqui agora, né? Porque a gente trabalha, eu não sei como é que é com você, você criou o GE desde o começo também, como é que é? Você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, mas, por exemplo, é um trabalho muito solitário, é um trabalho muito eu comigo mesma também, eu não tenho pessoas no meu dia a dia que também estão ali trabalhando, é muito eu com a minha equipe, né? Então eu fico pensando como é que foi pra você? A sua saúde mental acompanhou tudo isso? Sim, eu acho que na verdade a gente está, eu tenho a sorte de ter sido criada por uma família, eu sempre falo isso em toda oportunidade que eu tenho, que sempre me estimulou a fazer o que eu queria. Então assim, essa base já sai de largada muito bem, graças a Deus eu tenho isso no meu histórico. Então eu sempre fui muito encorajada a fazer as coisas que eu queria. Só que aqui, Xanda, na internet, a gente está todo dia dando a cara a tapa, né? Todo mundo que está produzindo conteúdo aqui, posta alguma coisa, está pedindo aprovação no sentido de tipo, curtam isso, tomara que vocês gostem, comentem e tal. A gente precisa disso, é o nosso trabalho. E aí é sempre um exercício de caraca, vê isso, tive uma ideia original, tu pensou assim, vou criar o verão da Xanda, mas será que as pessoas vão achar isso, 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 aquilo? Caraca, será que é melhor fazer um negócio que todo mundo está fazendo? Que certeza que vai dar like, né? Eu vou. Aí faz o que todo mundo está fazendo. Aí você deixa de bater o seu medo de fazer uma coisa original e bombar, porque verão da Xanda é um negócio incrível que ninguém teve a coragem de fazer antes, entende? Então eu acho que às vezes esse pensar muito no que os outros vão achar poda muito a gente de ser o que? Original. E quando a gente é original, o que? A gente é única. Quando a gente é única, o que? A gente se acha no bom sentido. Então eu acho que essa é a chave de tudo que a gente está fazendo aqui. Mais vozes, mais representatividade, se ver mais, para que você acredite no seu fator X. porque é isso que vai fazer você não depender da Lipo Light, Lipo Treco lá que está todo mundo fazendo. É Lipo HD, é um negócio de alta definição. É que nem tem televisão, menina. O negócio tem alta definição, mas eu não sei para que... 4K. Vou querer ver a minha barriga em alta definição, para que, gente? Não tem um baixa Netflix aqui não, não passa nem verão da Xanda. Amiga, a gente sabe que a internet é um ambiente muito tóxico e eu vi você dando entrevista para o CNN e você falando que você não sofre muito hate, que você tem uma coisa mais controlada, que já faz muito tempo. O que você acha que tem a ver com a falta de hate? Por exemplo, no meu caso, quando eu não estou sofrendo hate é porque eu não estou falando nada que seja polêmico. Aí, se eu falo alguma coisa polêmica as pessoas já começam a me odiar de novo. Não que as pessoas me odeiem, mas eu chamo hate porque é um assunto que está lá em cima, né? Então, você escolheu também não se associar a algumas pautas. Como é que você lida com isso? Xanda, quando eu comecei eu vim de outro momento da internet. Era tipo, agora é 3.0, eu comecei 1.0, que eram outros tipos de pautas. As pessoas não se expunham da maneira que se expõe hoje. Os assuntos abordados eram outros. Então, assim, era um ambiente mais superficial nesse sentido. Muito mais de outros tipos de assuntos. O fato de a gente estar vivendo esse momento agora é incrível e necessaríssimo por muitos sentidos. e das pessoas dominarem, terem a opinião, dominarem a narrativa e, enfim, trazerem os assuntos para a pauta. Eu sempre me coloquei num lugar de muito aprendizado. Então, uma pessoa que tem um blog chamado Garotas Estúpidas, ela, tipo, não está nem dando espaço para a pessoa zoar e falar que está falando em futilidade porque eu já estou fazendo ali um ambiente seguro de que, cara, eu já estou ironizando. Eu não me levo a sério tanto assim. calma, não emociona, sabe? Então, eu acho que já parte daí. Eu sempre tive uma conversa muito com a minha audiência, então, se a pessoa vir com um comentário, eu dou muito valor às críticas positivas, negativas, à opinião da minha audiência. Minha audiência é mais velha, ela é muito inteligente, então, eu me alimento muito disso também, eu escuto muito. Quando vem alguém falar uma coisa mais de hate, assim, que eu vejo que tem uma maldade que é muito raro, eu respondo com bom humor, então, eu meio que coloco ordem na casa. E aí, as pessoas se acostumaram com essa dinâmica, eu acho, no meu espaço. Sobre a questão da polêmica, a gente sabe que existe uma fórmula para ganhar audiência, para ganhar seguidor, porque o algoritmo, ele segue o ser humano. O algoritmo, ele não é uma máquina que criou da cabeça dele como segue. Ele dá destaque ao que o ser humano dá destaque. Então, o ser humano gosta de polêmica, gosta de confusão, gosta de ver, às vezes, o outro numa situação não muito favorável. O ser humano é racista, ainda tem que se combater muita coisa, a gente tem muito essa discussão do algoritmo racista, porque eu vejo quando eu posto no G.E. Beauty que o alcance das publicações de pessoas negras é menor do que o alcance de pessoas brancas. Por quê? As pessoas curtem menos. É tipo assim, é muito surreal pensar que afeta também dessa maneira. Então, existe uma maneira de você, se quiser, e se você estiver disposto, você atingir mais gente e trazer essa audiência para você. O que eu comecei a perceber, e como Libriana é um exercício, é que eu tenho que achar o meu ponto de questionamento na minha audiência. Então, por exemplo, eu tive um livro que eu gravei sobre um livro da China, agora recentemente. Eu gravei o vídeo ano passado, no final de 2020, e eu fiquei, caraca, certeza que eu vou postar esse vídeo, o povo vai me chamar de comunista, porque o povo não vai nem assistir o vídeo para entender o contexto da coisa, e vai distorcer tudo. Aí eu fiquei, posto ou não posto? Mas é importante esse assunto, eu quero que a minha audiência perceba esse assunto dessa maneira. Então, se as pessoas querem ser ignorantes, não se aprofundar nessa pauta, de não ir lá assistir para poder formar uma opinião, então não é problema meu, concorda? Eu botei o vídeo, teve um monte de comentário bizarro, mas que eu não peguei para mim, porque não era meu, aquela falta de conhecimento ali. A pessoa realmente optou por comentar uma coisa que ela não assistiu o contexto. Então, eu acho que são essas que cada pessoa tem que encontrar, deve encontrar ali o seu ponto de questionamento para o seu público. Então, você traz assuntos para o seu público que furam a bolha dele e que ajudam a formar a opinião dele. E, às vezes, esses assuntos são mais polêmicos, entendeu? Eles agitam mais o caldeirão ali. Quando eu olho para a sua história e quando eu vejo tudo que você conquistou e as pessoas que olham em você também, elas se inspiram na sua história. Então, elas querem saber como conseguiu, etc e tal. A gente tem várias dicas aqui do que você falou, a gente está entendendo. Mas, assim, se você fosse dar uma dica para quem está começando agora na carreira digital, para quem está querendo começar agora, será que é tarde demais? Será que vale a pena? Você já falou, a gente tem que encontrar o nosso diferencial, a gente tem que ser a gente mesmo. Mas uma dica prática mesmo, o que você falaria, amiga, para quem está querendo começar amanhã? Eu sei que é difícil. Nunca é tarde. Não é tarde mais. Pelo contrário, esse capítulo vai acabar não, minha filha. É daqui para cima, vai mudar a sua maneira de comunicar, porém, esse formato de as pessoas terem a narrativa está aí, tem lugar para todo mundo. Vou voltar no assunto da originalidade, porque é o ponto-chave. Encontre a coisa que faz você diferente, a maneira de abordar, a maneira de falar, a coisinha que às vezes você acha que é o seu defeito, é o seu tesouro, a originalidade vai sempre te colocar no melhor lugar possível. E aí, para poder se manter, que aí já é outra história, porque a gente vê muito foguete, né? Tipo assim, cresce muito rápido. Sim. E até a entrevista da CNN falou, tem gente que sobe foguete e você está sempre subindo de balão, porque ao mesmo tempo você tem que estar muito com a sensibilidade muito ligada para ver o que está acontecendo ao seu redor e ter a humildade de perceber as coisas novas, nunca achar que você está no topo, para que você vá se atualizando e se adaptando dentro desse mundo que cresce progressivamente. É crescimento em cima de crescimento. Tem que ter fôlego para aguentar a reinvenção, porque o mercado que a gente está pede todo dia que a gente se reinvente. Então assim, você tem que estar disposto a estar desconstruindo coisinhas toda hora e se expondo a novos formatos, se expondo a novas ideias, o novo no geral ele assusta em todos os sentidos, em mudança de vida, em mudança de trabalho, em criar uma nova tag no IGTV. O medo do novo às vezes bloqueia a pessoa. E esse mercado nosso que não tem barreira de entrada é sobre ser original, porque todo mundo pode entrar porque ele está escancarado. Se você for mais do mesmo, para você se destacar vai demorar mais, entendeu? Falando enquanto empresária mesmo, amiga, a gente está vivendo um ano que é incerto ainda, é um ano de recessão econômica, é um ano que a gente não sabe como é que vai ser. Qual é a sua visão sobre o panorama que a gente está vivendo agora, tanto como influenciadora quanto como empresária? Porque, por exemplo, no começo da pandemia, para mim, não chegava público. As marcas estavam muito incertas, agora as marcas se adaptaram ao digital. Qual é a sua visão desse mercado para esse ano, amiga? Só crescimento. Assim como você, logo quando começou a quarentena, todo o meu time ficou muito assustado, principalmente o meu comercial, tipo, ai, ferrou, lascou, não vou vender nada. Eu falei, calma, vai sim. Deixa todo mundo entender qual vai ser a situação. A gente entender se a gente vai querer fazer essa publicidade em que momento, vamos no sapatinho aqui. Aí o que eu fiz? Fechei, fiquei mais de um mês sem fazer público nenhum, porque eu não me sentia confortável, não era o momento, tinha nada a ver. Falei com todos os meus parceiros, eles entenderam, a gente focou no Garotas Estúpidas. E aí depois todo mundo foi entendendo que era uma situação que estava estável, que era isso que ia ser, e foi se adaptando nos formatos de mídia e a gente vendeu, bateu as duas metas dos dois semestres em 2020. Então a pandemia, o que ela fez, Xanda, foi catalisar tudo que era digital. Então assim, comércio online, todo esse ambiente digital ficou mais robusto, cresceu e educou de uma maneira muito mais rápida o consumidor que não comprava online a comprar, a usar QR Code, a usar coisas que estavam ali e as pessoas eram mais tradicionais e não usavam tanto. Então isso nesse ponto para o nosso mercado fomentou, pelo contrário. Então eu acredito muito nesse ano com essa coisa de reinvenção, as pessoas olharem para os negócios delas de como se adaptarem, o consumo, que a gente no início da pandemia fez muita live, que será do consumo, quando voltar, que achava que ia consumir menos, que ia... Tudo a mesma coisa. Na minha cabeça, a gente fantasiou, eu também fantasiei, da mudança do consumidor, mas acho que não, o Brasil tem um poder de compra muito recente, a gente vai provavelmente passar por períodos difíceis agora, porque vamos ver quando vai acabar essa situação, questão do auxílio e tudo, mas é um poder de compra muito recente, então certos segmentos não se alteram, porque as pessoas continuam com vontade de consumir. então acho que o mundo tem momentos diferentes de evolução, continentes diferentes e culturas diferentes, então essa evolução que a gente esperava tanto no início da pandemia das pessoas, vai vir em tempos diferentes. Então eu acho que para o nosso negócio estamos num momento bom de ser criativo, de se reinventar, de trazer soluções também para os nossos parceiros, sabe? Acho que vai ser um momento de muito crescimento para o online no todo e no meu caso, eu não sei como eu estaria fazendo o GiaBuild se fosse numa situação real do meu dia a dia de trabalho, sabe? Eu iria fazer, porque era um projeto que já estava correndo, mas agora parando para pensar, ia ser uma loucura, então para mim está sendo interessante nesse ponto também ter esse momento mais de calmaria para tocar essa minha outra faceta de investir num novo negócio. Ser criativo com o que se tem, e buscar soluções. A criatividade é muito preciosa. E a sua marca é uma marca que foi pensada, demorada, passo a passo e isso é muito bonito de ver, né? Porque às vezes a gente vê também as vezes coisas sendo lançadas do nada só porque tem que ter, só para pegar a onda e eu inclusive usei, uso, gosto e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua história. De verdade, amiga, eu fico inspirada pela sua história e obrigada por estar aqui no Verão da Xanda, obrigada por dar a entrevista para a gente e conta comigo, amiga, estamos juntos aí, ó. Estamos juntos sempre, você faz um trabalho também incrível, muito necessário, maravilhoso. Gente, é muito bom poder ter esse canal e usar de uma maneira legal para desmistificar assuntos, desdobrar os raciocínios para que a gente crie os nossos pontos de vista e não deixe na mão das outras pessoas criarem e jogarem para a gente se virar com aquilo. Então, assim, acho que os veículos e os influenciadores hoje em dia são ferramentas de clareza para as pessoas que assistem e você faz isso muito bem, então parabéns e obrigada pelo convite. Ah, estamos juntos, a você também. Obrigada, obrigada, gente, obrigada, Camila. Obrigada, pessoal que chegou até aqui. Um beijo que a gente vai aqui em cima. Nossa, que calor. Ai, que delícia o verão a gente mostra o ombro e a gente brinca.